Não, mas por quê? Pra que fazer isso? Pra que tirar fundo de renda de tanta gente dessa forma? O negócio acabou de começar, espera dois meses, sei lá, não precisa tirar o negócio agora, cara. Cadê os Live NPs? Ah, eu achei uma aqui, achei uma aqui. Bom, mas já acabou com o meu vídeo, cara. Marli e a vovó. O áudio dela tá uma beleza, hein, tá bom o áudio, cara? Vazinha! 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 Oh, é legal, por favor, gente. Aqui tem outro, o bagulho não ia acabar? Não, 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 não. Olha, que cara divertido, velho. Não, já me dá bravo. Olha, povo seis e meia da manhã, cara. Dá pra acreditar nisso? Seis e meia da manhã fazendo Live de NPC, o que o povo pensou? Não, se for pra acordar às seis horas da manhã, cara, que seja pra fazer Live de NPC até às uma hora da tarde. Se bestar, cara, fazer dez horas direto do bagulho. Eu vou largar o meu emprego aqui, eu não quero saber, não. Mandar o patrão e se socar, chassar, tequilo. O que que é esse negócio da montanha que é? Um palmito? Ah, não, é um milho, pô. É um milho que ele raspa, assim, no... Ah, e tem outro aqui também, pô. Eles não estavam bloqueando o bagulho? Aqui sim, obrigado pela rosinha. Thank you. O maluco deixou de fazer bolo pra fazer Live de NPC agora também, mas eu achei que o negócio tinha acabado, cara. Por que que eles estavam falando que estavam restringindo, cara? Porque se liga em quem eu encontrei aqui, eu encontrei o maluco lá do milho, cara. Até que o milho passa direto. Não vou completar o resto aqui pra vocês, né, que eu sou uma gente boa. Ele faz Live de NPC pedindo pinga, velho. Pelo amor... Sabe, esse tempo atrás eu tava com vontade de twittar, peguei meu celular e twittei mesmo com gosto. É estranho imaginar que as Lives de NPC irritaram os ADM do TikTok a ponto deles restringirem Lives do tipo. É, a restrição, ela realmente amudeceu, né? Tá, você pode fazer sim Live de NPC, mas se abusar do bagulho, aí... aí você vai tomar lá na cara, entendeu? Sua conta vai ser flopada, entendeu? Engraçado que eu fiz só uma conta lá e já sou flopado em qualquer lugar da internet, né, cara? Sem fazer Live de NPC ainda. O Tico e Teco vai começar a restringir a visibilidade das Lives de NPC, graças a Deus. E pensar que tem gente que defende uma imbecilidade dessas. Não precisa ser isso aí agora não, né? Pô, fiz uma Live lá e ganhei uns 300 presentes. Eu vou testar esse negócio aí de NPC pra ver se ganha mesmo o negócio. Ganhei 8 conto com o bagulho? Dá pra comprar um pãozinho da semana inteira. Eu tava quase ficando milionário já. Como é que puderam se irritar tão facilmente assim com a gente? Tão tirando a alegria do favelado. Esse cara é doente, mano. Deixa eu ver. Já tá de orelhinha, né? Então, pô. Quanto que eu lucro com isso? Vazinha de otaku. Tá em todos os lugares e em todas as plataformas digitais. Agora no TikTok também, fazendo Live de NPC. Eu tenho duas contas lá no TikTok, mano. A de 52 mil tá flopada, mano. Como qualquer outra conta minha, né? Qualquer coisa eu sou flopada, mano. Quem é que precisa de inimigo? Dança, gatinho. Dança. Meu Deus, mano. Meu Deus. É feio demais, mano. O problema é que eu nunca fiz uma Live aqui. Eu não entendo porcaria nenhuma. Primeiro que a humanidade não deveria nem ter TikTok, né, mano? Acho que não vai dar ninguém, pô. Tem uma pessoa na Live. Caraca. Grande homem. Saiu. Entrou duas agora. Ô, louco. Tá só entrando gente, velho. Fala que é flopada. Cadê o flopado aí, rapaz? Cadê o flopado aí, patrão? O povo olha a minha cara e fala assim, ó. Ixi. Eu também tá com a nossa, cara. Eu sou NPC, ô, cara. Você é NPC agora também, é? Tu sumiu do Insta, pois agora virou um NPC, Robson. Tem cinco pessoas chamam de flopada aqui. É, o povo não tá me tratando como NPC aqui não, cara. Tá difícil o negócio, né? A vergonha que eu tô fazendo isso, cara. Não tenho dinheiro. A sorte que eu tenho também. Tem como agir como NPC? Ué, eu... Pô, esse cara flopou, eu gostoso mesmo, cara. Tô treinando pra virar um NPC agora, porque o YouTube não tá dando certo. Opa, enviaram um presentinho, ó. Presentinho, presentinho. Ó, uma rosinha, uma rosinha, uma rosinha, ó, rapaz. Meu Deus do céu, meu Deus. Tu mora por onde, Vinícius? Cara, eu moro aqui na minha casa, entendeu? A rosinha? Ai, que cheirinho gostoso. Opa, mandou um milho. Ai, que gostoso um milho, ó. Tchau live de YouTube, cara. Agora o ganho fica rico. Você tá vendo que foi só fazer esse bug aí, cara, que... Olha pra você ver. Parece que o TikTok, ele tem meio que uma inteligência. Que, sei lá, ela vai indicando esse negócio pros outros, velho. Tem que falar com voz fina. Eu vou dar um de NPC doidão aqui mesmo, cara. Caralho. Muito feio. Que risca, pera que é isso, velho. Uma rosinha que cortou. Agora que o negócio aumenta, meu. Macumba, macumba. Bora pra macumba. Macumba, macumba. Bora pra macumba. Uma rosinha. Hum, rosinha bonitinha. Será que tá tendo... Ai, sim. A macumba, macumba. A macumba da rosinha. É a macumba, é a macumba. É a macumba no carro, é o carro do roubo. É a rua passando no carro do seu roubo. É o carro... Mano, que miséria é essa aqui. É a rosinha? Que gostosa a rosinha do Isaac. É, hoje, três rosinhas, quatro rosinhas, cinco rosinhas, seis rosinhas. E sete rosinhas, oito rosinhas. Mas tem que passar vergonha. Não é tão complicado assim também, não, pô. É, hoje, três rosinhas, quatro rosinhas, seis rosinhas, sete rosinhas. Quer ver a mágica? A mágica, ó. É só fazer a cara do morre diabo, filho. Cento e cinquenta e nove pessoas, mano. Tá de sacanagem ou não? Fica calado. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Alguém fale a ciô, mano. Uma rosinha, ó. Vinte e sete diamantes já. O homem tá ficando rico, ó. Vídeo, eu vou banir teu TikTok, mano. Mano, esse brinco. Preciso me concentrar aqui, cara. Tem como não rir não disso. Mano, não dá, velho, velho. Parece um mágico. É a mágica, pô. Pô, fala assim que você precisa se esforçar muito, né? Então... É o Mr. M. Ô, bravo. Ô, Vini, fala. O que será que a luna vai pensar de você agora? Olha, claro. Profissão, meu. Essa não passa é da bunda, tu tá ligado, né? Não, que dá a bunda. Isso já é demais pra mim, pô. Uma rosinha. Que nível chegamos, mano. Ô, Carlos da manga. Uma rosinha, que gostosa, que bonita rosinha. É, no tanco, não. Fica com esse cara, não. Uma rosinha, duas rosinhas, quatro rosinhas, cinco rosinhas, dez rosinhas, sete rosinhas. Chega a mais rosinha. Uma rosinha. Meu Deus, velho. Meu Deus, esse cara, velho. A cada rosinha, uma viradinha. Ai, tem 65 pessoas na live. Tinha quase 200, mano. Você tem noção disso? Quem sabe? Alguém cancela o vinho, mano. Pelo amor de Deus. Tem que aparecer, velho, peraí. Eu não sei o que eu vou botar o combate. Coé, André, me respeite. O banho é macumba, né? Macumba, macumba. Quem não der rosinha vai dar a bunda. Pelo amor de Deus. Pela madrugada. Se bestar, fica até de madrugada mesmo aqui. Ah. É só você fazer a mãozinha. Alguém, por favor, mano. Para esse homem. Não rir não, fica sério. Rir não. Um bolinho? Dois bolinhos? Dois rodadinhas para sentar. Mano, como é que foda isso, cara? É o futuro, amigo. Uma rosinha, eu vou sozinha. Quatro rosinhas. Cinco rosinhas. Seis sozinhas. E nove, dez. Um. E onze. Nosso Deus do céu. Tenho certeza que o vinho vai aparecer no canal. Tenho certeza que vai aparecer no... Tem algum canto aí, velho. É uma rosinha. É uma rosinha. Mano, o que está acontecendo aí, velho? Café. Um café. Vocês que riem à vontade, viu? Esse é o futuro, rapaz. Isso quer dizer o que é isso? Com essa diamante. Sei lá, pô. Mas dá um menino que gostou, João. Para com isso, você sabe? Esse é o futuro, mano. O futuro que eu vi era tipo carro voador, mas não isso, velho. É minha marca registrada, cara. Deixa eu dar uma mudada aqui, ó. Agora vai, mano. Bravo, ó. Eu tô com medo do vinho. E eu também, cara. Eu tô muito preocupado com a saúde mental desse cara. Uma rosinha. Isso aqui vai repercutir mundialmente. Deus te ouça. Alguém tem que parar o vinho, mano. Matinho. Uma estrelinha. Por favor, mano. Joga uma pedra na cara. Café. Um milhinho, ó. Café. Outro café, ó. O chocolate. É o alerta do chocolate, meu Deus do céu. Um bolo, ó. Hum, bolo de morango, hein. Ô, Vini, Vini. Vini. Desculpa, amigo. Eu sou um NPC. Eu não converso com ninguém. Rosinha. O bug, cara, é dar uma de louco, entendeu? A rapaziada do meu chatinho aqui tá perguntando. Quanto é que você cobra para assustar uma casa com três crianças? Uma rosinha. NPC de Tik Tok cansa. Profissão nova. Sai dessa vida, fica longa. Esse é o futuro, patrão. Alguém parecido com ele, cara. Você respeita minha profissão. Você é a minha roda profissão, vini. Ô, Rosinha. Tá parecendo um Hulk magrela. Rosinha. Ô, Vini, a rapaziada tá perguntando se você mia. Mia, pô. Alguém estuda o cérebro desse cara, velho. Eu tô sem acreditar que eu tô assistindo. É, Vini. Eu entendo a sua frustração de perder pro Alan Zoca de 10 a 0. Diz a Yumi. Rosinha. Vocês tiraram eu, pô. A rap pediu pra ser banido, hein. Ô, teu café. Ô, teu café. Pera aí, que deu bug no NPC aqui. Nem, nem Mona Lisa faz uma arte tão boa quanto essa, cara. Vou te mudar de lado agora que o meu ombro aqui tá doendo, filho. Essa profissão não é fácil, não, rapaz. Ver o efeito da K9, entendeu? É assim que ela se parece. Vou mandar teu vídeo pra Fred. Você tá atrapalhando a minha profissão, cara. Eu só quero te desculpar. Me respeite, eu tô trabalhando. Que rosinha, cheirazinha e bonitinha. Isso aí é o que eu tô fazendo aqui, mano. Desculpa, amigo. Eu sou apenas um NPC. Nada me abala. Ele não para. É viciante, velho. Aba. Ele já tá mais de 30 minutos fazendo isso, carinha. Mano, quando você achando fazendo pose pra florzinha aqui, não sei o quê, vai ver. Ele não tá ganhando nada com isso. Olha, olha. O Vini vai pro cinema daqui a pouco. Tá com duas entradas ali insanas. Oh, a boca. Chat, alguém me dá uma solução pra esse homem. Vai lá, bó. Vini, tu precisa de Jesus, Vini. Eu já tenho Jesus no meu coração, rapaz. Isso aí, fãs. Calem a boca desse povo aí que tá aqui na outra live aqui, viu? No TikTok também só tem doente, cara. Ô, coraçãozinho. Chocolatinho gostoso. Olha só. Só tem que tomar cuidado com a diabetes, né, bó? Cala a boca, cala a boca. Bonetone. Dingle bell, dingle bell. Dingle bell, 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 ding E saiu do YouTube pra virar NPC, você tá na pior fase. Esse povo não respeita minha profissão. Vou focar nisso aqui agora, patrão. Esse zover é meio que, entendeu? É muita live, entendeu? Várias lives. Aí, entendeu? Ô, Marlon, tá uma hora nesse gás. Eu tô ligado. Shuriken do Naruto! Eu vou hackear o Tik Tok e vou derrubar ele. Aqui exige muita concentração, entendeu? Profissionalismo. O cordão dele é mais grosso pros braços. Hum! Panetone! Hum, gostoso! Dingobel, dingobel. Oloquece com a Felipe, meu Deus! Eita, o jota eu não sei, pô. O bolo, hum! Pra água, chocolate. Hum, muito gostoso. GG, GG! Panetone, dingobel, dingobel. É... Eu tô me confundindo aqui. Calma aí, tá, Felipe. Pera aí, pô! Pera aí, meu! Alguém apresenta Jesus pra esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Certeza que aqueles E.T. mexicano estão possuídos. Esse cara, velho. Não dá pra parar agora. Agora virou uma compulsória. Patinho, quen, quen. É um péssimo NPC, cara. Um cinco conto eu devo ter ganhado. Um presente te dá 3 reais e 11 centavos. Como é que é? É, tá aí, ó. Ferraram que as minhas verem presente. Tem que sair agora pra trabalhar, entendeu? É, tá aí, ó.